A gente está aqui para refletir sobre um assunto que todo mundo se interessa, porque hoje em dia todos nós temos redes sociais. E será que o que a gente publica nas nossas redes sociais pode impactar ou interferir na hora da contratação, por exemplo? Deixa tudo um pouco o que saber mais sobre isso e por essa razão estamos recebendo o Rodrigo Otávio, que é especialista em mídias sociais, para nos falar, nos informar mais sobre isso. Mas antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo, Rodrigo, vamos assistir uma matéria que fala justamente sobre isso e aí a gente volta comentando e para aprender mais com você também, né? Roda aí! Sandra é consultora de recursos humanos. Ela reconhece que hoje a internet é uma aliada no momento de recrutar candidatos em empresas, mas destaca que apenas itens específicos devem ser considerados durante uma avaliação das redes sociais. Nós analisamos na etapa que nós chamamos de recrutamento, né? Os conhecimentos, a formação acadêmica, né? Os cursos que esse profissional pode ter feito, os cursos complementares e a experiência profissional. Mesmo que certas habilidades possam ser verificadas pela internet, é desejável que sejam observadas pessoalmente, garante a psicóloga. Quando nós olhamos os comportamentos desses candidatos na internet, né? E eventualmente fazemos inferências sobre a capacidade de liderança ou habilidade de trabalho em grupo, a partir da forma como esse candidato, esse potencial candidato, ele se apresenta na internet, nós corremos o risco de fazer uma inferência sem base conceitual e sem base teórica. Por isso, os profissionais podem analisar o perfil nas redes sociais, mas desde que seja com cuidado. Devem utilizar com moderação, né? Porque ela nos auxilia até um determinado momento para a identificação de características que podem ser identificadas e podem ser válidas tanto neste mundo virtual quanto no mundo presencial. E aí a gente pode estar falando, ou a gente está falando basicamente das experiências, do currículo que esse candidato, ele coloca nessa rede social. Elisandra Amâncio é jornalista especializada em comunicação digital. Segundo ela, as páginas nas redes sociais refletem bastante a personalidade dos usuários. Da mesma forma que você fala muito, fala pouco, fala de uma maneira moderada, você vai se comportar também no meio digital. E é o que a gente se preocupa mais hoje, é com a questão do tipo de conteúdo que a gente está compartilhando também. Não é só o excesso, é o que você compartilha. Segundo Elisandra, após a contratação, o monitoramento das redes não para. A fiscalização das empresas vem mostrar esse ponto do tipo de postura do profissional. Então a empresa não quer saber só as oito horas diárias que ela está ali dentro, quer saber o que o funcionário faz além dali também. A rede social permite brincadeiras e comentários. O ambiente digital pode, inclusive, promover a imagem de cada pessoa, se usado adequadamente. A vida é muito mais do que você entrar na rede social para reclamar do trânsito, é muito mais do que você reclamar do time de futebol, é mais do que você reclamar, então é você viver. Levar um pouco de quem é você, um pedacinho de você para a rede social. É uma oportunidade das pessoas te conhecerem e de você fazer também o seu marketing pessoal. Porque o marketing pessoal é trabalhado não só no meio também profissional, mas também com a família, com os amigos. As pessoas querem conhecer quem é você. Podia voltar assim, né? Pronto, falei. Muito interessante essa reportagem, mas algo que me chamou a atenção, Rodrigo, eu queria que você começasse explicando para a gente, em relação ao que a Elis falou, que a rede social é um lugar de você ser bem-humorado, não é tão informal assim, né? Mas se as empresas estão analisando as nossas redes sociais, isso não seria ruim? Porque a gente expõe a nossa vida mais íntima ali, né? Na verdade, o grande risco, talvez, seja você acreditar que a rede social é um mundo paralelo, que você tem uma vida normal e uma vida virtual. Você cria um personagem. Então você cria um personagem seu ali no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram, que as pessoas gostam de compartilhar aquelas fotos, e esquece que o que você fala ali é uma representação sua. Sim. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem uma opinião forte, eu acabo refletindo aquilo ali no meu perfil do Facebook, por exemplo. Mas será que toda opinião minha as pessoas querem saber? Ou precisam saber. Ou precisam saber, ou de repente, se todos os meus contatos do Facebook, eles são realmente contatos, amigos? Sim. Se você tem 500 amigos, os 500 estão interessados na sua vida pessoal. Principalmente a intimidade, né? Exato. Porque o que acontece? Você ali na vida social, a tendência é compartilhar aquilo que você quer que as pessoas saibam de você, né? Aquela vida perfeita. Mas chega uma hora que muita gente vai viajar de férias, por exemplo. Compartilha o café da manhã, o almoço, o jantar, e aquilo começa a ficar muito chato. E quando a gente vai para o mercado, quando as pessoas analisam o seu perfil junto ao seu currículo, elas conseguem perceber se você é uma pessoa, às vezes, um pouco sem noção, às vezes, um pouco temosa demais numa discussão que você está ali num post mais polêmico. Então, assim, o segredo, talvez, seja o bom senso. Isso. Lembre-se que você está ali representado. Sim. Eu até entrando no que você está falando, no bom senso, a gente sabe que a mídia social veio para trazer um marco na história da humanidade. Sim. Não havia essa interação entre povos como existe hoje por causa de uma rede social. Hoje você tem seguidores no Twitter, no Instagram, que você consegue alcançar povos de outro país em segundos, o que anteriormente era muito difícil. pessoas que eram consideradas as celebridades, hoje tem muito acesso aos seus fãs e isso virou uma febre mesmo. Tendo em vista que a rede social tomou esse espaço na humanidade, quais os principais cuidados que a gente precisa ter quando está utilizando a rede social? Porque você não sempre está no seu lazer. Você, às vezes, está no seu momento de trabalho. E aí a gente viu a reportagem com a Elisa Manso, aliás, um grande abraço a Elis, que é um profissional exemplar nesse segmento. A Elisa Manso falava, olha, quando você está no seu trabalho, a empresa está olhando para você também como você é na mídia social, porque você não pode ser um personagem. É, como eu falei, não é um mundo paralelo, né? Então, assim, o cuidado que eu devo ter. Quando eu vou postar alguma coisa, lê novamente o que você escreveu, ou então olha para aquela foto e pensa, eu quero mostrar isso para todo mundo mesmo. Se eu escrever, todo mundo vai entender o que eu estou dizendo. Primeiro ponto. Segundo, aquele meu colega da faculdade, que há três anos eu não falo com ele, se eu ver ele pessoalmente, eu vou dizer isso para ele? É um outro ponto também. Porque todo mundo aqui tem 500 amigos, 400 você não vê há cinco anos, 50 você conversa de vez em quando, e 50 você tem um contato pessoal, né? Então, sim, procure, claro, postar aquilo que reflete o que você tem de bom, mas sem ser uma coisa falsa. Tem que ter um filtro, né? Tem que ter um filtro. Outro ponto. Quando você vai na rede social, você fala alguma coisa, você pensa que você está entre amigos, que é que lá são contatos. Mas na internet é muito fácil você reproduzir as coisas, você dá um print na tela, você multiplicar aquilo, mandar para o WhatsApp e ser compartilhado. E um exemplo muito interessante é o que as empresas estão investigando mesmo, e isso pode contar até no momento da contratação, né? Agora, as pessoas têm uma tendência de achar que a rede social é a sala da casa dela, né? Como você mesmo disse. A gente esquece que muitas pessoas que estão adicionadas à nossa rede social, às vezes você nunca teve um contato mais direto, enfim. O que o Maurício perguntou é muito pertinente, porque a gente precisa saber, assim, qual que é a forma ideal de usar uma rede social. Qual que é, talvez, o que eu devo me visar justamente isso, o que eu posso fazer para saber o que é certo postar ou não. Porque algumas pessoas postam mesmo, ah, eu vou almoçar, eu posto a foto do meu prato. Qual que é o objetivo da rede social? É isso que falta as pessoas entenderem, o objetivo de uma rede social. O objetivo da rede social é compartilhar conteúdo, compartilhar aquilo que você gosta e que você quer, literalmente, dividir com as pessoas. Sim. E hoje, como a gente tem vários tipos de mídias sociais no mundo, você pode segmentar os públicos, né? Você pode deixar, por exemplo, o Facebook para as relações mais íntimas, o Twitter, né? Por exemplo, para outras pessoas, deixar a sua rede aberta. O LinkedIn, que é uma rede profissional. Sim. Você pode deixar ela mais direcionada para o meio profissional, que é um currículo online. Então, por exemplo, se uma empresa for avaliar o seu currículo, ela, de repente, não vai conseguir ver o seu Facebook, porque ele está todo trancado, ele está todo privado. Sim. Mas o seu LinkedIn está lá com o seu... Teoricamente, está tudo privado. Teoricamente, está tudo privado. Você tem, por exemplo, o Instagram, o meu Instagram, por exemplo, ele é privado. E eu posto foto, assim, de vez em quando, e penso muito antes de postar uma foto. Porque, às vezes, você posta uma foto da sua casa, churrasco com os amigos. Qual que é a relevância que aquilo tem para tanta gente? Aí que eu vou te perguntar. A gente não pode esperar das pessoas que têm uma vida um pouco diferente da nossa e nem julgar essa vida diferente da nossa como uma vida fútil ou uma vida que não proporciona tanta cultura para a minha vida. Porque é o conceito e é o contexto de vida que aquela pessoa é incluída. Como ser um crítico de mídias sociais seria que a gente está falando de sociedade? Isso não é uma coisa, assim, às vezes, que parece até um pouco contrastante? Você fala assim, eu estou criticando uma sociedade que ela é plural, ela é extensa. Qual que é essa tarefa mágica, Sô, Rodrigo? É, como você falou, é um pouco mágico mesmo. Porque, ao mesmo tempo que a gente está aqui debatendo sobre dicas, sobre como se comportar, é um espaço livre. Então, assim, se eu quero postar foto do meu café da manhã, do meu almoço, do jantar, partiu igreja, partiu festa, isso é uma opção minha. Mas você tem que assumir a consequência daquilo. Sim. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa super exposta, um dia eu posso ter uma consequência ruim. Sim. Se eu sou uma pessoa mais reservada, isso pode contar para mim, inclusive, uma análise de RH. E o que eu gosto sempre de falar é o seguinte, quando uma pessoa te adiciona, no Facebook, por exemplo, quando você vê lá a autorização dela, se você fica na dúvida se você adiciona ou não, não responde na hora. Pensa um pouquinho, vê se realmente vale a pena, faz o que eu falei. Se eu encontrar com essa pessoa hoje, a gente vai ter assunto? Ou vai ficar naquela coisa superficial? Só virtual, né? É, exatamente, é claro. Há algumas exceções, eu tenho contatos no Facebook virtuais, que são interessantes, que agregam algumas coisas, até no meio profissional, né, por eu trabalhar com isso também. Mas na maioria das vezes, existe esse erro de avaliação, né, a gente autoriza alguém que a gente nunca vai ter um relacionamento, né, e o que é interessante, que eu sempre falo também, periodicamente, faça uma análise de quem são seus amigos. Olha, dá uma limpa no seu Facebook. Uma limpa, né? Entendeu? Se você ficar com medo da pessoa achar ruim, faça um recado, fala, olha pessoal, tô fazendo aqui uma limpa no meu Facebook, se você for excluído, não fica ofendido, não é feio. Porque aquele espaço é seu. Aí você, se você não cuidar do seu próprio espaço... Quem é que vai cuidar, né? Exatamente. Olha, a gente resume também o assunto dizendo pra você ser moderado, você é uma pessoa que tenha moderação no que você faz, seja equilibrado. Aliás, vale muito a pena você pensar duas vezes antes de escrever, porque quase sempre a direta que você quer mandar pra pessoa, ela retuita dizendo essa direta pra outras pessoas. Então você tem que ficar muito esperto com isso tudo, porque rede social não é lugar de lavar roupa, rede social não é lugar de você exortar ninguém. Isso você vai fazer nos seus momentos pessoais. A rede social é pra você realmente ser sociável, ser uma pessoa que é agradável. Ninguém tá mandando você ser uma pessoa sempre feliz na rede social, mas pra isso existem as mensagens diretas. Se você quiser desabafar, você pode mandar uma mensagem direta e não pra todo mundo ligar. Contar pessoalmente, tomar um café. Aliás, tem um ditado que diz que em tempo de WhatsApp, em tempo de Facebook, Twitter, Instagram, uma ligação é a maior prova de amor. É verdade. É verdade, né? E o que eu sempre falo, todo mundo que usa muita rede social, tiram pelo menos um dia de semana pra desintoxicar. Desintoxicar, isso. Isso. Fica assim um dia sem mexer em Facebook, sem pegar no celular. Pra você não esquecer que existe o mundo real. Sim, não viver só aquele... Agora, uma palavra que define muito bem também é motivação, né? Eu tava pensando sobre isso. Muitas pessoas vão postar, elas postam por postar. Ou porque querem mostrar uma vida perfeita, que na verdade ninguém tem uma vida perfeita. E frustra os amigos, né? Exatamente. A pessoa começa a se comparar, fala, nossa, a vida do Flamengo tá tão perfeita, ele tá viajando tanto. Depois paguei 10 vezes sem juros. A motivação, então, é muito interessante. Por que que eu tô... Por que que eu tô postando isso? Qual a intenção que eu tenho em postar isso, né? Isso é muito interessante. Quando a gente começa a avaliar, talvez você vai fazer um filtro, né? Muito bem. Isso vai funcionar como um filtro. E uma última questão, só pra fechar. Quando você for fazer um check-in, for postar uma foto, pergunta pra pessoa que tá com você se ela quer aparecer no Facebook. Muito bem lembrada. Você fechou com chave de ouro aqui, viu, Rodrigo? É, porque às vezes a pessoa tem os motivos dela. Cada um tem a sua direita privacidade. Exatamente. Rodrigo, quero te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui. Isso enriqueceu nosso pensamento quanto a mídia sociais. Obrigada. E pense muito mesmo a respeito de tudo isso, porque principalmente quem faz check-in. Você que às vezes é um comerciante, você que tem... Que circula com valores no seu bolso, tem gente fazendo check-in aí, só avisando o ladrão. Estou passeando com o dinheiro no bolso e aí você pode me roubar num lugar tal. Então fique muito atento a isso.